Saudações a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia e Produção da UFC. Este é o programa iniciativa do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará, a Dufs, cuja diretoria de assuntos aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2023-2025, a Dufs nas lutas. Hoje estou acompanhado do professor Roberto da Justa, atual vice-presidente da Dufs do Departamento de Saúde Comunitária da UFC. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, objetivo é entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda nativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, USA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos de docentes nas universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. A entrevistada de hoje é a professora Lígia Regina Franco Sanzigolo Kerr, graduada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, em 1983, mestre em Medicina Preventiva pela USP, em 1988, Universidade de São Paulo, onde também se doutorou em 1992, na mesma área. Realizou dois pós-doutorados em epidemiologia, um na Harvard School of Public Health, em 1996-1997, e outro na University of California, San Francisco, em 2007. Foi membro de três comitês do Ministério da Saúde relacionados a rancenias e DST, tem trabalhado na assessoria e comissões editoriais de revistas científicas nacionais e internacionais. Atualmente, ainda atua na Saúde Coletiva, como professora titulada do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da USP e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da FAMED, Faculdade de Medicina da USP. Agradecemos à professora Lígia e ao professor Roberto da Justa pela participação nesse programa. Gostaria de iniciar essa entrevista bate-papo com a seguinte pergunta. Onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Bom dia, obrigado aqui pelo convite. É um prazer estar aqui contribuindo com este programa. Eu nasci em Piracicaba, São Paulo, 17 de abril de 1956. E minha formação se iniciou em Rio Claro, para onde eu mudei com dois anos. Era uma cidadezinha muito pequena. Meu pai foi formar um departamento na universidade, que hoje é a Unesp de Rio Claro. Ele formou o departamento de Biologia. E morei lá até oito anos. Então, eu fiz os dois primeiros anos de escola. E depois me mudei para Ribeirão Preto. Meu pai queria um local onde os filhos não precisassem sair tanto. E que fosse uma universidade boa, pública, sempre pública. E ele foi montar o departamento de genética. E aí nós fomos com ele. E eu fiz todo o resto da minha formação. Até o terceiro grau, né? O segundo grau. Finalizei nas escolas públicas em Ribeirão Preto. Muito bem. Então, você seguiu o exemplo familiar, não é isso? E além do exemplo familiar, houve alguma influência de algum professor ou professora que você possa destacar? Eu tive polimelite quando eu tinha um ano de idade. E isso aí transformou minha vida em várias maneiras. Uma delas foi que em Rio Claro eu não pude estudar na melhor escola. Não tinha transporte público, não tinha nada. E a escola melhor ficava a um quilômetro e meio de casa. Então, eu estudei sozinha, dos meus seis irmãos, numa escola pública, mas que não era tão boa. Quando fui para Ribeirão Preto, eu não tinha muita... Fiquei com menos base que meus irmãos. E fui colocada na melhor escola pública de Ribeirão Preto. Aí eu tive algumas dificuldades, né? E, fora isso, começaram as cirurgias ortopédicas. Então, eu perdi a aula. Embora fosse feita nas férias, eu pegava as férias inteirinhas e mais pedaços de aula. Aí, quando foi, tinha um negócio chamado vestibulinho, que passava os quatro anos das oito séries elementares que existiam, elas tinham quatro, você tinha que fazer uma provinha para saber em que colégio você passava. E eu não consegui passar naquela prova. Então, eu fui para um quinto ano que eu tive uma professora que me marcou para o resto da vida. Dona Ione, ela foi uma professora que eu tenho... Ela já deve até ter morrido. Ela já era uma senhora. Ela se encantou comigo. Eu me encantei com ela. Parte da nossa formação foi feita à distância. Minha irmã trazia a lição para a minha casa e eu fazia. E, dali, ela levava de volta. Aí vinha, muito bem, tua letra é muito bonita. Então, eu fui ficando muito entusiasmada e ela conseguiu me fazer uma atualização de todos os quatro anos básicos. Então, essa professora me marcou para sempre. Quando eu passei, passei na melhor escola em Ibirão Preto para fazer as outras quatro séries do ensino elementar. Passei num teste que era muito difícil. Eu tirei média 9,8 em matemática e português. E me transformei os quatro anos na melhor aluna do colégio. Muito bem, professora Lígia. É um orgulho para todos nós veteranos da academia servir de farol e de exemplo para os nossos alunos. Tantos alunos que a gente consegue influenciar, que passam pela nossa área de influência. Eu perguntaria agora, com relação especificamente ao teu trabalho, como é que você avaliaria o impacto do teu trabalho no UFC e, obviamente, colegas de equipe, que a gente trabalha em equipe, normalmente, no desenvolvimento da área de saúde coletiva, principalmente considerando o cenário regional? Eu sempre trabalhei, inclusive, o nosso primeiro grupo de pesquisa no CNPq, ele chamava Grupo Cearense de Pesquisa em Doenças Infecciosas, principalmente no Ceará. Então, depois que eu vim para cá, eu assumi, uma vez eu estava com uma colega e eu brinquei com ela. Quando eu era paulista, e ela começou a rir, né? Eu falei assim, como assim, como você era paulista? Lígia, você vai morrer paulista. Eu falei, mas eu já me considero cearense, né? Então, eu comecei trabalhando com as questões locais do Ceará, e eu me identifiquei demais com a enorme desigualdade que existia. Eu tinha vindo de um dos estados mais ricos do país. E, quando cheguei aqui, fiquei impressionada com as desigualdades em todos os níveis, seja a pobreza da população, muita gente pobre e pouca gente muito rica. E a desigualdade na ciência, eu tinha vindo num país que eu, num estado, que eu não tinha problema. A gente tinha, meu trabalho já, eu comecei trabalhando com uma doença nova, né? Chamada febre pupurca brasileira lá em São Paulo. Então, eu bem novinha, chamei a atenção da Secretaria de Saúde do Estado. Então, eles já me colocaram numa posição de destaque. Eu comecei a trabalhar com HIV AIDS, né? Nossa cidade era uma cidade lá com muitos casos. Então, o Ministério da Saúde me chamou e eu comecei já a prestar algumas assessorias, participar de reuniões, e foi muito importante para o Estado. Porque nós tínhamos uma pessoa também muito ativa na Secretaria de Saúde, a doutora Thelma Martins, e começamos juntas a trabalhar nessa área. E aí, fomos expandindo para outras áreas que eu não tinha tanta experiência, mas que fui vendo a necessidade, como ranceníase, né? Lá em São Paulo, a gente ouviu falar, ah, não, o Nordeste não tem ranceníase. Não é que não tinha, ele provavelmente estava subnotificado. Quando o sistema foi melhorando, a Secretaria foi melhorando, nós vimos que nós tínhamos bolsões enormes de ranceníase em Fortaleza, cidades que estavam entre as 30, como o Sobral, entre as 30 cidades com mais ranceníase no Brasil. Então, nós começamos a trabalhar com isso e focamos nosso trabalho em HIV, e depois fomos expandindo para o Brasil, com vários estudos multicêntricos, onde Fortaleza ou o Estado do Ceará era um importante centro, né? E depois veio o Covid, que nós também fizemos um trabalho muito grande no Nordeste, com um grupo de vários pesquisadores de quase todos os estados. Nós tínhamos, acho que, seis estados dos nove, né? E eu fui uma das pessoas que ficou nesse estudo, e nós vimos também, trabalhamos as desigualdades aqui, trabalhamos no comitê do consórcio Nordeste, ele tinha um comitê de epidemiologia, então eu também fui uma das pessoas que frequentemente representava o doutor Maurício, que era Maurício Barreto, que é hoje um dos maiores epidemiologistas do mundo, né? Ele tem, acho que, mais de 600 publicações, é uma pessoa fantástica. Muito bem, professora. Eu ia até perguntar quais trabalhos mais te orgulharam na tua trajetória acadêmica, mas já dá para a gente entender que esse grande trabalho na epidemiologia, né? Com a questão da rancenia, esse do DST, né? Que você colocou, isso realmente é uma coisa que orgulha essa contribuição de quem participou, como você, ativamente na liderança desse processo, né? Agora eu queria perguntar se você considera que as soluções pesquisadas e desenvolvidas nos países ricos, como os Estados Unidos, né? Europa, ocidental, podem ser transferidas integralmente para os países com grandes carências socioeconômicas e diferenças culturais, como é o caso do Brasil e regionalmente, como é o caso do Nordeste. Não, isso aí é praticamente uma coisa impossível, né? Porque todos os equipamentos, recursos, a quantidade de financiamento que eles têm, embora tenha sofrido enormemente com os governos de direita, né? Com o Trump, o ENAED, que é o tipo CNPq da saúde deles, né? Sofreu muito com isso. Não tem como comparar. Agora, nós temos especificidades que são impressionantes, né? Primeiro, começando com o CNPq e a Capes, que são instituições extremamente fortes, sofreram muito, ainda estão sofrendo, vê que nós elegemos um governo de esquerda, mas não conseguimos eleger um congresso. Então, foi confiscado recentemente milhões da Capes. Então, temos que protestar, porque achamos que se tem que tirar dinheiro, vamos tirar de outras coisas. Não da educação, né? Mas da educação e da pesquisa, que já tem sofrido tanto. Eu acho, sempre refletir sobre essa questão do processo de colonização, ele tem várias vertentes. Ele tem a vertente econômica, mas tem a vertente ideológica, cultural, né? A vertente tecnológica, científica, que ficam empurrando lá dos países desenvolvidos, as regiões desenvolvidas para as menos desenvolvidas, soluções que não se aplicam e com, inclusive, equipamentos, instrumentos que são uma desova do que eles já consideram obsoleto, mas que financiam a renovação e a modernidade dos novos equipamentos, né? Eu, então, gostaria de perguntar como que as políticas nacionais, estaduais ou municipais têm afetado suas condições de trabalho nos últimos anos, que você já começou a dar aí uma pista quando falou sobre a questão política, né? Quando eu vim para a Universidade Federal do Ceará, em 1991, logo em seguida eu comecei a submeter projetos ao CNPq e tal. Então, depois nós pegamos um período muito terrível, que foi o governo do Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, um professor universitário que não repôs vaga dos aposentados, os departamentos iam minguando, minguando, e eu não me lembro de um edital de pesquisa nesse período dos oito anos dele. Então, depois vivemos períodos, né, quando o Lula entrou a primeira vez, era uma quantidade de recursos, assim, impressionante que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha passado, e acho que o Brasil poucas vezes deve ter passado por um momento onde houve tanta compreensão da necessidade de pesquisa no país. Depois, né, do governo Dilma, ela já teve milhares de problemas, né, com o Congresso, o dinheiro foi minguando, no governo Bolsonaro, a gente viu o sufoco que foi, que é ver governos de direita não se juntam com universidade, com ensino público, com pesquisa, né? Eles refriaram novamente os recursos, e a gente vê que mesmo o estado, a FAP, ela, eu tenho orgulho de dizer que a primeira FAP brasileira, que foi a da FAPESP, meu pai foi o primeiro diretor da FAPESP, diretor científico, e ele visitou várias FAPs no mundo para ver o que havia de melhor e trazer para a FAPESP, que é hoje uma das maiores FAPs do Brasil. E o governo do Ceará pegou um pouco esse modelo, só que no governo Tasso, ele colocou várias questões que complicaram muito isso aí. Por exemplo, treinamento de professores da rede básica. Isso não faz parte de uma FAP, isso não é objeto de uma FAP. Então, nós temos uma FAP que, na teoria, foi criada muito boa, com recursos muito importantes do estado, que vão para a pesquisa, o estado de São Paulo, acho que é 2, 3% da renda do estado de São Paulo. Minha irmã, que é professora lá, falou assim, olha, é difícil, durante os períodos melhores que eles realmente executavam o que era para ser, um professor ficar, se ele for bom, o projeto dele é aprovado. Então, nós teríamos condições de fazer isso, e mais recentemente, nós estamos mais perto disso aí. Veja que aumentou muito os recursos de financiamento da FAP Cearense, e a FUNCAP. Então, eu acho que nós temos um momento agora muito ruim, porque viemos de uma situação muito ruim, e que recuperar tudo isso não é uma coisa fácil de uma hora para a outra. Estamos no caminho, temos que reconstruir esse processo. Destruir é rápido, reconstruir leva tempo. Reconstruir é muito difícil. Essa questão, professora, eu acho, eu estou bem refletindo a questão do como é que se dá a manipulação psicossocial nos sistemas capitalistas, onde a grande imprensa e os chamados aparelhos de Estado pela sociologia, a família, a escola, a imprensa, a mídia, de uma maneira geral, hoje na internet, ela vai moldando concepções de vida que são dissonantes cognitivamente, e também omitindo informações. A gente sabe que nós vivemos numa república, e não adianta votar em um determinado pessoal executivo, como o Lula, e não votar no outro poder, que é um poder cerceador, como o que está acontecendo hoje no Brasil, onde o Congresso é majoritariamente, da bancada 4B, Boi, Bíblia, Bala e Banco, e que eles têm interesse que são divergentes no desenvolvimento social, equitativo e com justiça. Então, isso é um assunto que daria muito para a gente prolongar mais o nosso tempo. Daria umas duas, três entrevistas. Bom, mas aí eu queria perguntar, quais conselhos você, com essa tua experiência acumulada, de tanto tempo e essa tua territória acadêmica, daria para os novos e as novas docentes? Eu noto um pouquinho, isso não é uma questão só da UFC, não, a gente vê no Brasil todo. Eu sou membro, sou vice-presidente da Abrasco, e tenho acesso a muitos grupos universitários de todo o Brasil, do Amazonas até o Rio Grande do Sul, passando para o Centro-Oeste. E a gente vê um pouco uma diferença entre os pesquisadores mais antigos e os pesquisadores mais recentes. Então, um, a falta de divisão mais política da vida, que é isso que você comentou, então eu acho que a pessoa tem que conhecer o que está passando no seu país e no mundo. Nós estamos vivendo um processo muito complexo de destruição de direitos, de destruição da ciência, de fake news. Então, se você ficar no seu castelinho fazendo sua pesquisa sozinho, isso aí é muito preocupante. Então, a recomendação, primeiro, é ler sobre o que está acontecendo no mundo e no país, profundamente, com fontes alternativas. A mídia hoje, mesmo essa mídia que a gente olha assim, Ah, Folha é um pouquinho melhor. Vamos lembrar que Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, participaram do regime militar, apoiaram o regime militar. Então, ninguém pode pensar que, de repente, eles viraram os bons meninos. Então, você tem que buscar hoje mídias alternativas e construir a sua base de trabalho na multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Então, pegar pessoas de... Eu procuro fazer isso na minha vida acadêmica. Então, eu trabalho com antropólogos, sociólogos, aqueles caras super número, estatístico, matemático, gente de big data. Então, é um complexo de pessoas que, juntas, vão construir não só os números vão dizer, olha, então o que aconteceu foi isso. Mas aí nós temos que ter base nas ciências sociais, na política, para explicar esses seus resultados. Senão, você vira um pensador medíocre. Com certeza. Você não consegue nem explicar os seus achados. Com certeza. Eu costumo dividir o conhecimento em conhecimento instrumental, que é o que nos instrumentaliza a exercer nossas profissões, e a conviver e tal, e o conhecimento ético, que é a crítica que a gente faz ao nosso próprio conhecimento instrumental e ao conhecimento dos demais. Que aí, para fazer isso, para a gente ter um conhecimento ético, para mim, a ética é a base do processo civilizatório. Você avança no processo civilizatório sendo ético, uma conduta que reconhece o efeito bumerangue das boas ações e das más ações, né? Então, isso eu ia, na próxima pergunta que eu ia colocar para você, eu quero colocar, é a questão do papel do sindicato enquanto formador desses novos docentes, que você acaba de dizer que daria esse conselho de que eles abrissem mais a sua visão de mundo para que eles possam ter, talvez, mais conhecimento ético, além de conhecimento instrumental. Eu acho que é fundamental, né? E quando eu cheguei em 1991, aqui, cheguei em dezembro, 23 de dezembro, né? Eu busquei logo no ano seguinte, onde estava o sindicato, o que ele fazia, e fui logo fazer minha ficha lá, e tenho muito orgulho de estar lá, desde que cheguei aqui, né? Eu lutei pela entrada do sindicato na Andes, na Dufse, na Andes. Então, eu acho que é muito importante. Para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo do que, como é que os Estados Unidos começou a ficar essa situação. A maioria das pessoas não entende o que aconteceu com os Estados Unidos, e não sabem que o americano, acho que é um dos países desenvolvidos, ricos, eu diria, não desenvolvidos, que menos direitos têm. Então, uma mulher não tem direito de licença restante, não tem direito a férias, as pessoas não têm direito a férias, as pessoas têm 15 dias de doença, eles chamam. Então, durante o ano, você tem direito a ficar 15 dias de doença. Se você ficar mais, é problema seu, você fica sem receber. Então, uma mulher quer tirar um tempo na gestação dela, ela não vai receber. Ela pode até tirar, ela não vai receber. Então, como é que isso aconteceu? O governo americano percebeu a força que o sindicato tinha. E o sindicato mais forte deles era o sindicato ferroviário. Então, eles destruíram todas, destruíram primeiro as linhas férreas, porque aí você destrói o sindicato. Se você não tem mais linha férrea, você vai ter sindicato de quê? Então, foram os primeiros sindicatos que eles destruíram, e com isso eles foram destruindo um a um. Aí a pessoa pensa, como é que isso aconteceu? Era negociado. Vocês querem um aumento? Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão perder as férias. Aí, outra vez, vocês querem um aumento? Vocês vão perder a licença de acertar. Vocês querem... Era assim que... Foi essa a história do sindicato. Então, o sindicato tem um papel extremamente importante, não só de compreender o papel daquela instituição na sociedade, como de organizar e formar os seus... No caso nosso, os seus professores, seus funcionários. Cada um tem seu grupo, mas eles se unem, tem que trabalhar junto, porque nós somos um só corpo. Nós não funcionamos sem funcionários, sem aluno, sem professor. Professor Elígia, eu espero que os novos docentes que estejam ouvindo, venham ouvir esse nosso bate-papo aqui, eles realmente reconheçam essa sua ponderação. E porque nós temos hoje na UFC 40% dos docentes, a maioria são novos, que não são sindicalizados ainda. Eles acham que o sindicato é mais um clube para dar alguma coisa, fazer uma festa, e não defesa dos direitos e uma atuação política no sentido de manter a sustentabilidade da qualidade de vida, de não só nosso, dos docentes, um bom salário, com qualidade de vida, mas também da população de maneira geral. Lutar pelos direitos. Lutar pelos direitos. Então, como nós estamos fechando aqui na nossa, acho que já extrapolamos, vai ter que ter uma edição aí. Dois minutos ainda? Então, eu deixaria primeiro, professor Roberto D'Ajus, se puder fazer alguma pergunta aí à professora? Pode seguir. Ele está dizendo que pode seguir, então eu deixaria para a professora dar as suas últimas palavras e renovaria o meu agradecimento pela sua participação nesse nosso programa Vivenciando a Academia. Obrigada. Eu, em nenhum momento da minha vida, eu me arrependi de ter feito a opção de ser docente. Eu ensino desde os 12 anos de idade, ensinava na igreja, depois com 18 anos de idade, quando eu fui para a faculdade, eu fui ensinar adultos no método Paulo Freire. Então, eu fiz da docência, o meu modo de viver, a minha fonte de alegria. Às vezes, meus filhos me falaram, mas mãe, você não fica cansada, não, de trabalhar? Eu falei, não, às vezes a gente cansa, sim, porque o trabalho pode ser exaustivo e tirar a gente do sério, que é esse, por exemplo, eu sou contra esse processo de sufocamento do docente, tem que pesquisar, tem que pesquisar, publicar, e muitas vezes você vê umas publicações que não têm nem sentido. Era melhor você pensar, pensar mais. Não é quantitativismo, né? Não é quantitativo, ele tem que ter uma qualidade. Então, para você fazer realmente uma coisa de qualidade, você tem que ter tempo, você tem que pensar, você tem que ter lazer para a mente estar descansada. Então, não é que sempre foi bom. E tem que poder pagar as contas também, né? Senão, aí preocupa muito, né? Então, a docência, a pesquisa, a extensão, eu fiz tudo isso na minha vida, e tenho muito orgulho do que fiz, e não me arrependo nunca de ter feito essa opção, né? Na minha, como carreira, né? Muito bem, muito obrigado. Eu agradeço o meu convite. Eu agradeço o meu convite.